Você tá afim de uma vantagem competitiva? A Stealth Controles tem o melhor custo-benefício em controles personalizados de Playstation 4 e Xbox. Utilize o código de cupom OPEDRO e ganhe um descontão na hora de realizar a sua compra. Link aqui na descrição. Vamos lá então, rapaziada, pra mais um vídeo de Fortnite aqui no canal. Dessa vez, cara, eu quero mostrar uma parada bem interessante aqui pra vocês. Há um tempo atrás, mais ou menos umas duas, três semanas atrás, eu trouxe um vídeo aqui mostrando pra vocês eu jogando na Season 1 do Fortnite. Sim, eu consegui voltar na Season 1 hoje em dia, tá ligado? Consegui, através de um mod aqui e tal, consegui voltar na Season 1, como vocês estão vendo aqui agora, cara. Eu tô aqui no lobby mesmo, sou eu que tô controlando tudo aqui. Se você quiser assistir o vídeo detalhadinho, onde eu mostro tudo sobre isso aqui, eu vou deixar aqui no izinho o primeiro vídeo dessa série, digamos assim. Porém, nesse vídeo aqui, cara, tivemos um update nesse mod, rapaziada. Naquele lá, vocês viram que a skin ficava meio bugada e tal. Nesse aqui, o negócio já evoluiu. A gente já consegue usar a skin dentro do game, já consegue picaretar as coisas, já consegue usar até mesmo armas. Então, é isso que a gente vai estar fazendo nesse vídeo aqui. Lembrando, se você curte, já deixa o likezão pra fortalecer se você tá curtindo esse tipo de vídeo. E, se você é novo por aqui, já se inscreve também para não perder nenhum vídeo, cara. Estamos na meta dos 200 mil... Quê? Alô? Estamos na meta dos 200 mil até o fim do ano aí. Então, dá aquela moral. E vambora, mano. Vamos dar play aqui. Let's go. Vamos jogar uma partidinha solo. Já estamos entrando aqui, rapaziada. Lembrando, eu vou deixar os créditos da rapaziada que fez esse mod aqui e tal do Fortnite aqui na descrição. Vou deixar o canal também ali, rapaziada, deles pra vocês. É isso. Estamos no jogo. Como eu falei pra vocês, dessa vez temos aqui como controlar o personagem. A gente consegue. Eu tô aqui até pelo controle, ó. Pô, mas por algum motivo eu não tô conseguindo correr. Ok, rapaziada. Agora sim, tô conseguindo correr aqui. E, ó, como eu disse, temos armas agora. Já mostro pra vocês. Tem uma arma aqui muito especial que eu quero mostrar pra vocês também. Mas é bom que a gente já teve esse upgrade, ó. Agora a gente já consegue quebrar coisas. Aqui no lobby não dá, mas lá na partida, lá, quando a gente cair, vocês vão ver. E, como de costume, estamos aqui no lobby da Season 1 mesmo, cara. No comecinho, jogando de Renegade com... Eu só não botei a Foice lá. Acabei esquecendo de botar a picareta Foice, mas... Mano, muito louco, velho. Poder, tipo... Tipo assim, é Fortnite, sabe? Parece que... Mano, eu não sei. Parece que os caras pegaram o jogo mesmo. É muito bizarro, velho, de pensar que... Eles conseguiram refazer tudo aqui e recriar tudinho. Eu acho que, tipo assim, a real é que eles têm uma versão guardada mesmo da Season 1 e só criaram um servidor privado, né? Vamos lá. Estamos dropando aqui, então, no mapa. É isso. Onde que a gente vai dropar? O mapa não aparece ainda, infelizmente, né? Meio bugado. Onde que a gente dropa, rapaziada? Ó, até funciona no controle aqui. Vamos... Um lugar que a gente não explorou, cara. Ah, eu vi que no vídeo passado, vocês pediram pra eu ir até Torres Tortas. Mas, rapaziada, não tinha Torres Tortas ainda nessa época aqui. Ó, não tem, ó. Se você olhar, não tem, mano. Fazendo ali... Nossa, que doideira, velho. Parque agradável. Nossa, até travou aqui. Ok, voltou, voltou. Isso ali é o quê? Nossa, eu lembro, mas eu não lembro, sabe? Peraí. O quê? Temos dois lugares iguais, praticamente, velho. Eu lembro o que que era, mas eu... Eu lembro, mas não lembro, entendeu? Tipo, eu sei, mas não lembro o nome, cara. Nossa, eu não lembro o nome desse local. Mas vamos lá, rapaziada. Pra ter nostalgia total. Depois eu vou vir aqui no lago, que é muito interessante. E depois eu vou ali também, que vai bater a nossa... Ah, nossa, tem aquela... Nossa, a gente vai precisar ir ali depois, rapaziada. É aquele... Sei lá, é aquele negócio de containers, né? Nossa, que nostalgia, velho. Meu Deus, rapaziada. Nossa, nossa, nós precisamos explorar tudo aqui, velho. Vamos explorar tudinho. Vou mostrar as armas aqui pra vocês também. Mano, isso aqui eu não lembro o nome. Isso aqui é fazenda... Não era fazenda. Sei lá, só sei que tem um outro parecido com esse lá embaixo, né? São dois bem iguais, cara. Ah, não lembro o nome, velho. Mas tipo assim, eu reconheço o local, mas eu não lembro o nome, mano. Eu lembro que tinha arma aqui dentro, aqui. Sempre pegava arma ali. Nossa, ó, agora como eu falei, dá pra quebrar. Eles... A rapaziada que fez o mod desabilitou as builds por enquanto. Mas quando tiver construção, rapaziada, eu vou trazer esse mod de novo pra vocês. É, mostrando aqui pra vocês de novo. Com as builds tudo certinho, cara. Eu já vi lá que eles estão trabalhando nisso. No momento, infelizmente, tá desativado. A gente não consegue buildar nada. Quando a gente aperta o botão de editar, até aparece ali, ó. Não é possível editar a construção. Então, possivelmente já vai ter como editar também. Aqui as armas, como eu falei, ó. Tem baú agora. Já adicionaram os baúzinhos. Não dá pra abrir, mas dá pra quebrar. Mas não dropa nada. Mas... Agora temos as armas. E olha aqui, rapaz. Olha essa imagem, velho. Uma Renegade carregando uma pump. Ou de pump, velho. Ah, pra mim, a melhor pump. Tipo assim, em visual. Eu acho muito legal. Bem melhor que essa atual, eu acho, mano. Pelo menos na minha opinião, tá ligado? Barulhão da pump da Sison 1 mesmo. Nossa, que doideira. A Scarzinha. Olha o barulho da Scar, rapaziada. Que delícia. Mano, lembra muito Sison 1 esse aqui, velho. Meu Deus do céu, mano. Ah! Que vontade, mano. Que saudade de voltar atrás lá, mano. A tática aqui na minha mão, ela era um pouco diferente. Vocês podem ver que ela era mais... Sei lá, era mais gordinha, assim. Sei lá, mais encorpada. Não sei, mano. Não sei explicar pra vocês. Não sei se é coisa da minha cabeça também. Aqui no 5, ó. Temos Rocket, rapaziada. Então, a Rocket lá do... Do... Do Halloween, que pra mim também é a minha favorita. Nossa, ela faz esse barulhinho. É muito da hora, mano. É muito da hora. Temos uma arma aqui no 6. Diferenciado. Já mostro pra vocês. E é isso. Finalizamos aqui as armas. Enquanto isso, vamos indo lá pra... Pra aquela fábrica lá antes que a Tempestade não venha. Não sei se vai dar tempo, cara. Mas a gente vai indo pra lá logo. Pra Tempestade não acabar com a nossa vida. E aí a gente vai testar essa arma aqui pra ver de qual é a dela, rapaziada. Vamos lá, guys. Vamos fazer um drop direto aqui, então. Nessa área aqui muito nostálgica, velho. Meu Deus do céu. Olha isso, velho. Ah, não, velho. Mano, que sensação esquisita que tá dando, velho. Pra quem não é dessa época aqui não vai entender o que eu tô sentindo. Mas, mano... Meu amigo. Que sensação boa, velho. Pena que não dá pra abrir os baús, né, velho. E não dá pra buildar também, cara. Isso é meio chato. Toma muito cuidado com essa rocket agora, Pedrão. Tira longe lá, ó. Nossa, dá dano pra caramba, velho. Que isso? Vamos quebrar tudo aqui. Olha que doideira, velho. Dá pra quebrar tudo mesmo. Então, rapaziada, vamos lá. Vamos falar um pouco dessa arma aqui, a Zapatron. Pra quem não conhece aí, pra quem nunca ouviu falar dessa arma. Acredito que tem gente aí no jogo que possa nunca ter ouvido falar, cara. Do que se trata essa arma, Pedrinho? Mano, basicamente é um rifle sniper, né? Que ele mira assim bem longe, ó. Você consegue botar a mira bem longe assim. Que só ficou no jogo por algumas horas, assim, digamos, cara. Ele entrou no jogo e, basicamente, você carregava esse tiro aqui forte assim. É uma arma lendária, ela, e você só encontrava em drops também. E dava esse tirão assim, cara, que dava 150 de dano. Porém, ele meio que tem essa área de explosão, assim, sabe? Então não era tão difícil de acertar esse tiro. E, mano, pra vocês terem ideia, essa arma aqui, ela, tipo assim, ficou tão pouco tempo no jogo e é tão rara que só temos um clipe no YouTube inteiro dela aparecendo, entendeu? Pelo menos no Battle Royale, né? Essa arma aqui, ela existe no Salve o Mundo e é de lá que ela foi inspirada. Mas no Battle Royale só temos um vídeo, mano. E eu vou estar mostrando pra vocês aí, rapaziada, como que ela funciona. Um cara dando dano, né? Em pessoas ali com ela, né? Então, mano, é uma arma muito quebrada que a Epic Games disse que, sei lá, não fazia, tipo... Não tinha muita relação com o Battle Royale, não combinava muito, entende? Então eles foram lá e tiraram por isso, cara. Mas é uma arma muito interessante. Mano, eu acabei de pensar uma coisa aqui. Será que a gente consegue? Peraí, tem que carregar, né? Vamos tentar, rapaziada. Não sei, rapaziada. Não tá tão rápido, né? Eu acho que não tá tão rápido como era a Double Pump mesmo, não. Mas mesmo assim, né? Atirar nessa velocidade aqui... Toma. É, realmente. É, realmente. É muito bom, né? Você dá dois tiros assim, muito rápido. Então, mano, conseguimos até mesmo fazer a Double Pump aqui na... Que doideira, que doideira, rapaziada. Meu Deus, que nostalgia. Rapaziada, eu vou explorar mais um lugarzinho aqui e a gente vai finalizando o vídeo. É, eu queria mostrar mais essa atualização aqui pra vocês mesmo, que eu gostei bastante. É, mano, agora já tá começando a virar Fortnite mesmo. Daqui a pouquinho, possivelmente, a gente já vai tá podendo buildar... Essa área aqui me traz muitas recordações, meu Deus, né? Que doideira, né? Que sensação boa, cara. Em breve aí, se tiver atualização, eu vou trazer pra vocês, com certeza. É, se tiver como abrir servidor também disso aqui, cara. Eu tenho interesse em trazer alguma coisa aqui pra vocês. E, cara, se você tá gostando desse vídeo aqui, não esquece de deixar aquele likezão como eu pedi no início. É, tem dois vídeos de Fortnite todo dia por aqui. Sei que vocês tão gostando bastante dessa pegada do canal. E, é, também, se você puder deixar um like, cara. Vamos bater a meta de likes aqui nesse vídeo. 10k de likes, mano. 10k de likes, de gosteis aí, de joinhas. É, vambora, mano. Eu confio. 10 mil, eu acho que dá. No vídeo anterior, a gente bateu os 10 mil, rapaziada. No vídeo anterior dessa série. Então, bate 10 mil que eu vou tentar trazer mais conteúdo sobre isso aqui pra vocês. É, porque eu sei que vocês tão curtindo, né. E, rapaziada, pra finalizar o vídeo com um grande estilo, vamos explorar essa área aqui, cara. A área do Loot Lake aqui, né. Eu nem lembro se era esse nome mesmo originalmente, mas... É isso. É Lago do Saque? Não lembro, mano. Realmente, eu não lembro o nome daqui inicialmente, cara. Mas, mano, isso aqui é nostalgia. Isso aqui foi quando eu comecei a jogar, cara. Tinha esse lugarzinho aqui desse jeitão. Logo depois aí, eu acredito que a maioria começou a jogar ali na época do Cubo e tal. Aí, isso aqui já começou a sumir. Então, muita gente nem pegou essa época aqui, cara. Mas aqui eu já tava jogando sim, rapaziada. Nessa época aqui eu já... Já tava metendo a gameplay, já. Vamos subir ali... Vamos subir ali na casa ali. E vamos dar aquela finalizada. É isso, mano. Infelizmente, eu não consigo buildar pra ir aqui pra cima da casa. É, se bem que assim eu acho que eu consigo, hein. É, não. E, rapaziada, vocês lembram como é que a água era bugada antigamente, ó? Ficava andando devagarzinho dentro da água, mano. A chance de alguém matar a gente aqui era muito grande, cara. Eu lembro que a gente vinha buildando dali até lá, tipo... Porque... Ia construir do chão, né? Porque não dá pra andar dentro da água. É muito bugado. Não dá pra correr, cara. Então, era muito travadão, assim. Rapaziada, é isso, velho. Se vocês gostaram desse vídeo, larga o likezão. Se puder me apoiar na loja do Fortnite, meu código de apoiador tá aparecendo aqui embaixo aqui. Ô, Pedro, você fortalece muito o meu trabalho aqui pra eu continuar trazendo mais vídeos como este. E é isso. Vídeosão interessante. Gostei de vir aqui de novo. De explorar essa área aqui. Deu uma baita nostalgia, rapaziada. É isso, cara. Não tem mais muito o que falar aqui. Agradeço todo mundo que assistiu. Nos vemos no próximo vídeo e... Monstro não chora, ô, Pedro. É isso, rapaziada. Valeu.